Sexta-feira prévia do Halloween e claro que eu estou aqui para te ajudar a montar aquelas fantasias super incríveis que você tem na sua casa. Isso mesmo, gente, porque ir numa loja de fantasia é maravilhoso, mas nem todo mundo pode e às vezes não tem tempo de ir até uma loja de fantasia, certo? Então fica comigo até o final, porque para este vídeo eu vou ajudar vocês a montar fantasias em quatro situações diferentes. Número 1, uma mulher sensual e bem Halloween, pondo medo em todo mundo. Número 2, a família toda, composta por marido, mulher e dois filhos. Número 3, você e uma amiga. E número 4, uma ideia de fantasia para casal. Então fica até o final, porque olha, eu trouxe algumas coisas. Peguei do meu guarda-roupa e apenas alguns elementos que você compra numa loja de R$1,99 baratinho. Primeira dica para o Halloween, que eu nunca estou de esmalte escuro, mas gente, no Halloween pode, né? Halloween pede unhas pretas, bebês. Então pelo menos uma vez no ano eu estou de pés e mãos pretinhas. Porque independente da fantasia que você montar, sempre vai funcionar. E aí vem a primeira dica que eu acho que é muito fácil e dá para você fazer na sua casa. Que tal uma bruxinha? Gente, é a fantasia mais simples. Eu tenho aqui, olha, duas opções. Um vestido lindíssimo, que tem uma ideia, tá vendo, com renda. Esse aqui é midi. Mas tem esse outro curtinho que eu estou bem com vontade de usar, tá vendo? Que ele tem, inclusive, um brilho. Então vai aí no seu guarda-roupa, veja que vestido você tem preto e aí a gente vai montar esse look juntas. Aqui eu vou usar o vestido, uma meia que eu tinha aqui, olha, e ela tem toda essa parte mais brilhosa. Mas se você não tiver, pode pôr uma meia rastão ou uma meia preta básica. E uma bota mais altinha. Se você tiver, inclusive, uma over deli, será perfeito. Eu fui na loja de R$ 1,99, comprei esse chapéu. Gente, esse chapéu eu paguei R$ 5,99. É, eu sei que a loja é de R$ 1,99, mas tem produtos mais caros que R$ 1,99, vocês sabem. E aí, com uma vassourinha. Repare que a fantasia de bruxinha é bacana porque traz até um ar de sensualidade. Se você quer chegar causando no evento, bruxinha nunca tem erro. E a dica aqui da maquiagem é você fazer um olho, uma pele, como sempre, e nos lábios. Passe lápis preto, isso mesmo, para ficar com aqueles lábios pretos, gente. Isso fica sensacional. Olha lá como essa bruxinha ficou incrível. Eu ainda aproveitei para colocar uma luvinha que eu tinha aqui a arrastão. Todos esses pequenos elementos fazem toda a diferença aí no seu look fantasia. E esse vestido, ele tem esse ajuste na parte de trás. Então, lembra muito essa ideia de bruxas do século XVI, do século XVIII. E aí, meus amores? Estão gostando das dicas? Já aproveite para curtir esse vídeo. Deixe o seu comentário. Quero saber qual a fantasia que você usou no Halloween. E, claro, já compartilhe aí com quem vai se fantasiar com você. Agora, fica até o final, porque temos ainda três sugestões de fantasias que englobam todo mundo. Essa próxima que eu vou falar é para você que tem uma família, assim como a minha. Marido, mulher e dois filhos. Principalmente se for um casal de filhos. Gente, não tem fantasia mais legal para mim que é a melhor. Aliás, estou até com dificuldade de superar a fantasia que nós usamos o ano passado. Que é a família Adams. Gente, como é legal e fácil montar esse tipo de fantasia. Primeiro que o pai, você vai passar um pó mesmo, um pó branco no rosto do maridão aí. Colocar um bigodinho. Se ele não tiver, você desenha ali com lápis. Põe um terno nele. E aí, você pega uma luva, sabe? Luva de médico. Vai encher essa luva de tecido, sabe? Para ela ficar bem resistente ou de areia. E aí, você deixa a mãozinha aqui, ó, em cima do terno do papai da família Adams. Vendo como é fácil fazer o look do Gomes? Se seu marido tiver, inclusive, um terno de risca de giz, minha filha vai ficar perfeita. E, ó, lembre-se de dividir o cabelinho ao meio, assim como nós fizemos com Getúlio. Agora, a mortícia, gente, que eu adoro ser a mortícia. Você vai pegar seu cabelo, deixar ele bem lisão. Colocar um vestido preto ajustado ao corpo. Minha filha, aquele delineado bem feito e, ó, olhar desnove. É a mortícia, bebê. E falar desse jeito. E aquela boca vermelha. E sempre muito pó, bem clarinho no rosto, tá? Das crianças, foi muito legal, porque a Sofia, como bandinha, deu muito certo. Porque eu peguei uma camisa minha mesmo. Tudo bem pra criança pegar uma camisa de adulto, porque depois você dobra, sabe? Mas a ideia da bandinha é fazer uma sobreposição, camisa branca e, por cima, um vestidinho preto. Aquele sapatinho boneca, duas trancinhas e aquele olho preto. Que dá medo pra caramba. Claro que tem Pugsley, que é o menino, o filho da família Adams. Aqui, na fantasia do Eric, eu peguei uma camisa minha, uma camiseta minha, de listras. E ajustei atrás. Coloquei uma bermudinha que ele já tinha. A gente fez uma gracinha ali, um olho preto nele, enfim. É uma sugestão pra você se vestir aí de família Adams em família. Me conte aqui o que você achou dessa nossa fantasia. E eu tô aqui, ó, bem pensando como que eu vou arrasar segunda-feira. Porque teremos jantar de Halloween. E vocês sabem que eu levo o Halloween bem na série, né? Aí, se você quer algo mais descontraído, divertido, nada muito terror, a minha sugestão é você se vestir em inspiração do Scooby-Doo. Por exemplo, se você quer montar uma fantasia você e sua amiga, por que não se vestir de Velma e Daphne do Scooby-Doo? E, gente, essa foi uma ideia que a Sofia, minha filha, pediu pra eu montar pra ela e pra amiguinha dela, que também se chama Sofia. Então, a minha Sofia, ela é a Daphne e a Sofia Bellato é a Velma. Olha como que elas ficaram muito gracinhas com esse look. Principalmente porque a altura delas é muito parecida com a altura das meninas do desenho, de fato. Aqui, para a Daphne, que é a minha Sofia, a gente colocou um short saia, que eu já tinha aqui, olha, roxinho, porque ela tá sempre nessa ideia do Very Perry, que inclusive é uma cor que está em alta, uma blusa roxa. E aí, qual é o detalhe da produção? O lenço verde. Pode ser um lenço, uma e-sharp. Se você não tiver na sua casa, corte um pedaço de tecido que vai dar certo. Coloquei nela essa meia 3 quartos e um belo sapatinho. Poderia ser uma gotinha também, que no desenho elas também usam dessa maneira. O legal aqui da Daphne é fazer aquele cabelo que você consegue desfiar um pouquinho aqui na parte de trás e colocar aquela faixa, deixando aquele cabelo bem anos 80, sabe? Que foi algo que caracterizou, de fato, essa personagem do Scooby-Doo. Já a Velma, a gente escolheu essa sainha laranja, que tem tudo a ver com o estilo dela, e uma blusa de gola alta, porque caracteriza bem ela como nerd. Não pode esquecer do óculos, hein, gente? Porque a Velma usa óculos e aí ela tem sempre uma cadernitinha assim na mão, sabe? Também colocamos uma meia 3 quartos e um sapatinho, que deixou aí essas duas lindíssimas. O que vocês acharam? As duas Sofias estão arrasando, né? De Velma e de Daphne? Amei! Já vão me contando aqui quais dessas fantasias, quais dessas sugestões vocês mais gostam. E, ah, lembre-se de compartilhar, se sua filha, seu filho tem uma festa de Halloween, aproveite para compartilhar e assim você ajuda eles a montar aquele look perfeito de Halloween. E, por fim, uma ideia de fantasia para o casal, que pode ser um casal adulto ou mesmo casal de filhos, gente, que é o que eu vou fazer. As crianças têm amanhã esse evento na Escola de Inglês e eu vou mandar a Sofia de Cruella e o Érico de Dalma, tá? E, assim, vai dar trabalho essa fantasia, mas vocês vão customizar comigo. Para fazer a Cruella, eu peguei duas estolas que eu tenho em casa, olha só. Uma branquinha e uma escura. E aqui a gente vai fazer o casaco da Cruella, tá vendo? Aqui tá fácil. Só vou colocar aqui um alfinete. Aí a Cruella tem na parte de baixo um vestido preto básico e eu tenho uma peruca aqui em casa preta que eu vou pintar um lado da peruca de branco, porque a Cruella é assim, preto e branco. Tem a luva, que eu vou colocar a luva nela também, três quartos. E nos pés pode ser uma boba, um sapato, um tênis, enfim. Aí fica tranquilo, é aquele batonzão vermelho. Já para o Érico, a gente vai transformá-lo em um Dalma, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu peguei uma bermuda branca do Érico, uma camisetinha branca e eu vou fazer as manchinhas pretas. E aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessas manchinhas. O ideal era costurar, mas eu sou péssima nisso e também não dá muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou grampear as manchinhas pretas. Eu cortei as manchinhas do tecido, vou grampear essas manchinhas e aí com um canetão de marcação permanente, eu vou pintar o grampo. Isso vai facilitar na hora de tirar depois da peça e também vai otimizar o meu tempo. Depois eu vou pintar o olhinho do Érico de preto, fazer umas manchinhas na pele também com aquela tinta própria para o corpo. E aí os dois vão se divertir lá na festa fantasia deles. Ah, e tem a tiara, a tiara do Érico, olha como eu fiz. Eu peguei um arquinho preto mesmo, básico, peguei dois pedaços de bojo que eu tenho em casa e cortei para fazer as orelhinhas. Se você não tiver esse bojo, você pode fazer também de papelão e pintar o papelão de preto. Cruella de Vil, Cruella de Vil. Pronto, gente, aqui da Cruella, eu peguei uma peruca, realmente uma peruca preta e branca e aqui, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, olha só, o casaco. Eu tenho duas estolas, certo? Uma preta e uma branca. Aí com o alfinetinho, eu vou uni-las, olha aqui. Aqui, vou colocar um alfinete aqui. Um. Dois. Três. 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 Uhul, olha. Cruella de Vil. Tem também o quê? Luvas. E aqui, o colar de pernas. Uhul. Vamos embora para a customização do dálmata, gente. Quem vai se vestir de dálmata é o meu filho, o Érico, que tem dez anos. Então, eu peguei uma camiseta branca básica, de manga comprida e uma bermuda branca que ele tem. E aqui, um pedaço de tecido preto, grampeador, canetinhas e tesoura. E um lápis para marcar as manchinhas. Aqui, ó, eu vou começar fazendo as manchinhas. Vou fazer com o lápis, ó, gente. Porque aí, fica mais fácil. E faça manchas irregulares, né? Porque o dálmata tem manchas diferentes. Bom, depois que eu marquei aqui as manchinhas, vou começar a cortar. Gente, pega uma tesoura boa, tenha paciência e bora cortar. Prontinho. Manchinhas cortadas, ó, que bonitinhas. E aí, eu vou colocar aqui, ó, na camisa e vou grampear, gente. Essa aqui é uma camisa que o Ericka usa pra dormir, né? Dois grampinhos. Depois, eu venho com canetão, ó, e pinto, tá vendo? Aí, não dá pra ver. Quem quiser costurar, também dá, tá? É que eu prefiro grampear do que costurar. E aí, meus amores, gostaram dessas dicas? Eu espero que você tenha um Halloween aterrorizante e bem divertido aí com a sua família. Muito doces e travessuras pra vocês. E lembre-se de deixar aqui o seu like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva. Aqui nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às oito horas da noite. Beijo no seu coração e até o próximo. Uhul!